Você quer? Sim? Fala, quero. Dá. Ah, dá? Sim? Sim. Ah, que susto. Você quer? Sim. Sim? Então pede pra G. Fala, me dá? Dá. Toma. Ai, que susto. Você assoprou. Quer? Aham. Aham. Fala, eu quero. Dá. Não, não é dá. Fala, eu quero. Me dá. Toma. Toma. Fala, toma. Toma. Ai, meu Deus. Que susto. Ah, não vai dar. Ah, não vai dar.